Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para imprimir a etiqueta da Shopee, tá? Então vem comigo, que eu faço no celular. Aí gente, eu entro aqui ó, na central do vendedor, tá? Pelo Google mesmo. E eu entro em modo computador. Deixa eu achar o terno computador. Que daí vai ficar mais fácil pra salvar a etiqueta. Aí aqui eu vou digitar o meu e-mail e minha senha, tá? Ó, aí eu entro aqui nessa página aqui, que eu aumentei um pouquinho, né? Pra dar pra vocês verem. E eu entro aqui ó, envio a processar. Aí ele vai ler aí. Ó, daí aparece aqui, tá? Aí eu venho aqui, organizar, envio. Confirmar. Confirmar. Aí eu venho aqui ó, envio em massa. Aí eu venho, ó, gerar documento. Clico em todos. Ó. Aí eu deixo anotado tudo aqui. Selecionar. Ele vai rodando, rodando. Ó, aí ele aparece assim ó, imprimir documento. Eu clico ali ó, imprimir. E aí eu salvo aqui no meu, esse daqui ó, salvar no scanner, ok. Pronto, tá salvo. Aí salva a listinha do que você comprou, que é o check-in. Salva a etiqueta que tá aqui. E salva a declaração de conteúdo. E esse daqui pra você, se você quiser, enviar junto com a carta, mas não há necessidade. Quando eu vou, aí eu clico. Aí eu venho aqui ó, selecionar. Aí eu vou mandar pra mim pelo e-mail, porque meu, meu, o meu, meu computador, a minha impressora não tem wi-fi. Aí eu vou, eu seleciono os dois que eu vou precisar e envio pra mim pelo, por meu e-mail. Tá bom? É super simples, facinho e rapidinho. E não tem muito segredo, viu? Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Tchau! Tchau! Obrigado.